Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Enquete já diz quem deve sair entre Bruno, MC Guimê, Paula e Amanda. Como todos sabem, o paredão foi formado no último domingo, porém o que vem chamando a atenção de todos foi em uma conversa de Amanda e Bruna, que acusaram o diretor do BBB, o entamboninho, de favorecer outros participantes. Eles da produção têm o nome de Fred Nicasio escrito na fronha. Ela disse isso porque Fred Nicasio venceu a prova bate-volta e se salvou do paredão. Já Bruna respondeu, o Big Boss, o Boninho, está com eles, são muito a vibe do outro grupo. Neste momento a produção chamou a atenção delas, um efeito sonoro onde apareceu o nome delas numa tela de monitor. Já na hora elas entenderam o recado e elas pararam de falar no assunto. Após indicar MC Guimê em uma conversa com sua namorada, Gustavo disse assim sobre o cantor. Eu acho Guimê muito feio, véio, até pra se defender o maluco. Que aí respondeu, desde a época do Gabriel, quando andava com Gabriel, ele era uma pessoa, depois se tornou outra. Depois começou a puxar nosso saco. Pra mim, isso não é uma pessoa confiável. Lexa, a esposa de MC Guimê, não deixou barato e fez questão de defender o cantor e criticou Gustavo e QI. Ela reagiu à publicação da página Central Reality onde trouxe essas informações. Lexa disse assim com essas palavras. Gustavo, você ao vivo, arrasa né? Não sei o que acontece que a voz boazinha surge do além. Quanto puxar saco, Guimê nunca puxou. Eu acho que vocês estão vivendo em um mundo paralelo e estão esquecendo que o Brasil está assistindo esse jogo horroroso que os dois estão fazendo. A principal enquete da internet, a do portal UOL, já aponta quem deve sair do BBB23. A enquete do portal UOL, tudo muda, já diz quem deve sair e Bruno aparece com 54,58% dos votos. Paula com 33,30%, MC Guimê com 7,42% e Amanda com 4,69%. Então, a enquete do portal UOL está dizendo que Bruno deve sair do BBB23. A nova atualização das médias das enquetes do portal Votalhada, o resultado não é diferente. Na média de sites e blogs, YouTube, Telegram e Twitter, Amanda aparece com a média de 4,95%, Bruno com 58,82%, MC Guimê com 4,95% e Paula com 31,28%. Então, na média das enquetes do portal Votalhada, também está dizendo que Bruno deve sair do BBB23, pois ele aparece sendo o mais votado nas médias das enquetes para sair. É isso mesmo, está dizendo que Bruno deve sair.